Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita, come, levanta Menina, talita, come, levanta Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Passa lá em 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 casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura Porque a casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia Na angústia Ou na alegria E na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Porque eu sou o teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Não é sobre religiosidade E dificuldades E dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas Foram provas tão difíceis A razão pra ter chegado A razão pra ter chegado Até aqui Quando faltou isso aqui Quando faltou isso aqui Pra você cair E mesmo assim você tentou Mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não pense em chorar Vou te sorrir Era a mão de Deus Você vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério Aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado Até aqui Tem alguém Que esteve do seu lado Em toda trajetória Alguém que conhece Até o fim da história E me trouxe até aqui Pra te dizer Lembra Lembra quando estava por um fio Pra desistir E quando faltou isso aqui Pra você cair E mesmo assim você tentou Mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não pense em chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Na tristeza Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na abundância Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Sempre assim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem porque chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Era a mão de Deus É a mão de Deus E vai ser sempre assim O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar Eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo Mas ele fica calmo E até dormir tranquilo Se tua voz ele escutar Pai Pai Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que Eu não sou capaz E mesmo assim E mesmo assim Não me deixou Pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz na minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que Eu não sou capaz E mesmo assim Não me deixou Pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz És a paz da minha alma Tua voz Me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Sabes bem que eu não sou capaz E mesmo assim Não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é o orquecigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o orquecigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é o orquecigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o orquecigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o seu orquecigênio que te faz viver Recebe vida O céu é o orquecigênio que te faz viver Vida Recebe vida O céu é o orquecigênio que te faz viver Vida Recebe vida O céu é o orquecigênio que te faz viver Vida Recebe vida O céu é o orquecigênio que te faz viver Esse gênio que te faz viver O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer Ele sopra a vida em você O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou teu Senhor Recebe vida O céu é o que esse gênio que te faz viver É bem mais fácil eu profetizar Quando alguém chega pra mim falar Que está tudo dando errado em sua vida Uh, mas é difícil quando é minha vez Nem me lembro do que eu falei Quando é comigo não vejo saída Tenho que me lembrar do que eu falei Do que profetizei para o meu próprio bem Tenho que me lembrar Que Deus não dá Nada além do que eu consiga carregar Eu tive que ser forte pra alguém não cair Eu tive que lutar pra alguém não ceder Me mantive firme pra alguém não parar Pra eles eu sou referência Eu tive que cantar Eu tive que cantar precisando ouvir Eu tive que pregar quando eu quis chorar De uma coisa eu tenho certeza É fácil escrever Difícil é viver a letra Tenho que me lembrar Tenho que me lembrar Do que eu falei Do que profetizei Para o meu próprio bem Tenho que me lembrar Que Deus não dá Nada além do que eu consiga carregar Eu tive que ser forte pra alguém não cair Eu tive que lutar pra alguém não ceder Eu me mantive firme pra alguém não parar Pra eles eu sou referência Eu tive que cantar precisando ouvir Eu tive que pregar quando eu quis chorar De uma coisa eu tenho certeza É fácil escrever Difícil é viver a letra Alguns Deus vai curar para poder curar Alguns só são curados quando estão curando Alguns Deus vai curando Alguns Deus vai curar para poder curar Preciso aprender a confiar Alguns Deus vai curar para poder curar Alguns não são curados quando estão curando Alguns Deus vai curar para poder curar Preciso aprender a confiar Eu tive que ser forte pra alguém não cair Eu tive que lutar pra alguém não ceder Eu me mantive firme pra alguém não parar Pra eles eu sou referência Eu tive que cantar precisando ouvir Eu tive que pregar quando eu quis chorar De uma coisa eu tenho certeza É fácil escrever Difícil é Andei te observando esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis Os dias são difíceis, tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatinhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar Então vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei Quando tu não tá bem E sei Que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência Ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que ele te escolheu É raro ter um coração Igual ao teu Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas a conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas a conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que ele vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você o seu milagre Tá esperando por você tua vitória Tá esperando por você através desse deserto Dando glória Tá esperando por você o seu milagre Tá esperando por você tua vitória Tá esperando por você através desse deserto Dando glória Tá esperando por você o teu milagre Tá esperando por você tua vitória Tá esperando por você através desse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso abiscar Ouvi a voz de Deus De Deus brada Dizendo Meu filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Pois eu sou fiel Pois eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve E não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois só ir embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois Ele será Com a sua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus Pra ver Deus completar Essa linda obra Que Ele começou Que começou na tua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Eu vejo o seu coração Acelerado Acelerado O quanto esses dias É fiel é Deus Acelerado Não pense em desistir Não pense em desistir Tudo tem a sua hora Em desistir Enxugue as lágrimas E vem pra fora Eu sou seu refrigério Acabo com a guerra que tem aí dentro Te mostro que a vida é mais que um momento Não desacredite Não desacredite Pois eu falo sério Eu sou seu refrigério Me responsabilizo por cada palavra Eu sou consolo Eu sou remédio pra tua alma Não desacredite Pois eu falo sério Eu sou seu refrigério Mas eu te digo Filho Tente só mais um pouquinho Estou abrindo o caminho Fazendo o que é impossível pra você Mas eu te digo Filho Não pense em desistir agora Tudo tem a tua hora Tudo tem a tua hora Enxugue as lágrimas E vem pra fora Eu sou teu refrigério Acabo com a guerra Acabo com a guerra que tem aí dentro Te mostro que a vida é mais que um momento Não desacredite Pois eu falo sério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Me responsabilizo por cada palavra Me responsabilizo por cada palavra Eu sou remédio Eu sou consolo pra tua alma Não desacredite Pois eu falo sério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério